O que é cobalto e qual a sua importância? Fala, Mães da Engenharia! Hoje vamos falar sobre um elemento da tabela periódica que é essencial em baterias recarregáveis e motores a jato, o cobalto. Ele é bastante valorizado pela sua capacidade de criar cerâmica azul vívida e agora fundamental para o futuro dos carros elétricos. Mas de onde veio esse nome cobalto? Séculos atrás, os mineiros das montanhas de Schneeberg, na atual Alemanha, enfrentaram um problema. Eles escavaram a encosta da montanha em busca de minério rico em metais, especificamente prata e líquido. Mas quando tentaram fundir o minério em seus valiosos componentes metálicos, algumas impurezas continuaram prejudicando o processo. Sendo a Idade Média, os mineiros atribuíram a culpa de seus problemas de fundição aos problemáticos Koppels, ou Koppels, uma palavra alemã medieval para gnomo ou goble. Segundo a lenda, os Koppels viviam nas minas de Schneeberg e gostavam de pregar peças nos humanos, substituindo a prata e o níquel de seu minério por um mineral desagradável que liberava gases venenosos durante o processo de fundição. Eles também foram responsabilizados por desmoronamentos. Como acontece com todas as boas lendas antigas, a história dos gnomos tinha um pouco de verdade. O processo de fundição de prata e níquel foi complicado pelos altos níveis de cobalto que ocorre naturalmente na rocha de Schneeberg. Esse minério que eles extraíam, que posteriormente foi chamado de cobaltita, continha muito arsênico e enxofre, que podem ser mortais se liberados em um poço hermético de uma mina. O cobalto, um metal elementar, foi isolado e nomeado pela primeira vez em 1735 pelo químico sueco Georg Brandt, um dos primeiros críticos da alquimia e provavelmente também não muito fã dos gnomos. Embora o cobalto só tenha recebido esse nome no século XVIII, os pigmentos e corantes à base de cobalto têm sido valorizados por sua rica tonalidade azul há milênios. Algumas pesquisas afirmam que cerâmicas e vidros contendo esmaltes à base de cobalto foram recuperados de tumbas egípcias que datam de pelo menos 2.600 anos. E a famosa porcelana chinesa azul das dinastias Teng e Ming também era vitrificada com minerais à base de cobalto. O cobalto puro tem uma cor cinza brilhante, mas pode ser transformado em um pó azul brilhante, tomando óxidos de cobalto e tratando-os com um processo chamado calcinação, que expõe minerais ricos em cobalto a temperaturas superiores a 1.100 graus Celsius. A cor marcante conhecida como azul cobalto é obtida pelo aquecimento de óxido de cobalto com silicatos de alumínio a 1.200 graus Celsius. Uma série de outros tons como azul mazarino, azul salgueiro e até o preto azulado podem ser obtidos contaminando óxidos de cobalto com outros minerais. Pequenas quantidades de tons de azul cobalto também são usadas como descolorantes para cancelar manchas amareladas no vidro devido à contaminação por ferro. O cobalto foi usado quase exclusivamente como ingrediente em pigmentos e tintas até o século XX. Em 1916, mais de 70% de todo o cobalto extraído e refinado no mundo, que era de apenas 440 toneladas, era usado como óxidos para corantes, segundo o Cobalt Institute. E sobre as aplicações modernas do cobalto? As baterias recarregáveis de íons de lítio do seu smartphone, tablet e veículo elétrico funcionam, pelo menos em parte, com o cobalto. Ele é um dos principais ingredientes juntamente com outros metais, como o lítio, o níquel e o manganês, dentro dessas baterias de carregamento rápido e de longa duração que alimentam nossas vidas digitais. Cerca de 50% do cobalto produzido mundialmente é usado em baterias recarregáveis. Mais especificamente, o cobalto é encontrado no cátodo, ou no polo positivo das baterias de íons de lítio. Quando uma bateria de íons de lítio é carregada, os íons de lítio fluem do cátodo para o âno do carregado negativamente, onde são armazenados. Quando a bateria está descarregada, os íons retornam ao cátodo e os elétrons são liberados para alimentar o telefone ou o motor elétrico. O cobalto possui duas propriedades inatas que o tornam ideal para aplicações em baterias, sua estabilidade térmica e a alta densidade de energia. Os cátodos feitos de cobalto não superaquecem nem pegam fogo facilmente, o que é um grande problema de segurança, e também serão capazes de armazenar e transferir mais energia. Só que o cobalto não é encontrado apenas nos cátodos das baterias de íons de lítio, mas também em outras baterias recarregáveis populares, como a bateria de níquel cádmio e níquel hidreto metálico. Como o cobalto representa atualmente entre 10% e 33% dos cátodos recarregáveis, a indústria automobilística precisará de muito mais cobalto para alimentar o futuro dos veículos elétricos. Uma análise prevê que a procura de cobalto apenas para veículos de passageiro quadruplicará, passando de mais de 27.500 toneladas em 2020 para mais de 110.000 toneladas até 2025. Mas ele também tem outros usos importantes. Quando engenheiros aeroespaciais precisam de um material que possa suportar o calor intenso dentro de um motor a jato ou foguete, eles recorrem às superligas feitas de cobalto. Superligas são metais de alto desempenho que ganham seu nome devido à sua resistência extremamente alta ao desgaste e ao calor. Por exemplo, as superligas à base de cobalto são usadas em aplicações que sofrem com altas temperaturas, geralmente acima de 700 graus Celsius. Além disso, o cobalto tem um ponto de fusão mais alto que o níquel, que também é usado para fazer superligas. Isso mostra que as superligas de cobalto são mais resistentes à corrosão térmica. É por isso que você encontrará esse tipo de superliga nas aletas estacionárias dos motores de turbina a gás, que suportam o peso do calor intenso gerado pelos motores a jato sem se desgastarem e falharem. E onde estão as principais reservas de cobalto no mundo? As principais reservas estão localizadas principalmente na República Democrática do Congo, que apesar de ter democrática do nome, está longe de ser uma democracia propriamente dita. Os depósitos de cobalto são especialmente importantes nessa região porque são abundantes e de alta qualidade, e isso significa que há uma grande quantidade de cobalto disponível para extração. Além disso, nessa região, existe uma longa história de mineração de cobalto, o que contribui para sua posição como líder global na produção desse metal. No entanto, é importante notar que a mineração de cobalto na República Democrática do Congo também enfrenta desafios significativos, incluindo questões sociais, políticas e ambientais, como condições de trabalho precárias e impacto na saúde das comunidades locais. Só que outras regiões do mundo possuem depósitos de cobalto, embora em menor quantidade. A Zâmbia é o segundo maior produtor de cobalto do mundo, com depósitos significativos localizados principalmente na região do Copperbelt, que também se estende até a República Democrática do Congo. A mineração de cobalto na Zâmbia é uma parte importante de sua economia. A Austrália é outro país com depósitos de cobalto, especialmente nas regiões de Nova Gales do Sul e Queensland. A produção de cobalto na Austrália está em crescimento devido à demanda global por baterias de íons de lítio. Agora, se tratando do maior consumidor, a China é um importante consumidor de cobalto, e apesar de também produzir uma quantidade de cobalto, ela acaba dependendo significativamente das importações para atender a sua demanda crescente. O país tem depósitos de cobalto em várias regiões, mas ainda importa grandes quantidades desse metal. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever, se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você quiser investir em seu desenvolvimento pessoal, dá uma conferida nos cursos que nós selecionamos. Lá você vai encontrar cursos de Excel, de projetos, de modelamento 3D, que com certeza vale a pena você conferir. Então clique no comentário fixado e na descrição do vídeo. E aí, sabia sobre essas informações do cobalto? Sabia das suas aplicações em baterias? Deixe aqui nos comentários, eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você pode gostar e vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.